Lá nasceu, põe um estrela Que cata brilhar, linda mar, boi o areia Que cata moia, espaiote nesse mundo fora Sova-te mar, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, te vassar, cheio de amor Tem batu, tem funanã Espa yad nesmund fara, sova-te mar Te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira Te vapor, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oitant sodat 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 Oitant sodat Sodat sem fim Oitant sodat 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 Oitant sodat Sodat sem fim Lá nasceu, põe um estrela Que cata brilhar, linda mar, boi o areia Que cata moia, espaiote nesse mundo fora Sova-te mar, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira Te vapor, cheio de amor Tem batu, tem funanã Espa yad nesmund fara, sova-te mar Te vapor, cheio de amor Tem batu, tem funanã Petit país Je t'aime beaucoup Petit, petit Je l'aime beaucoup Petit país Je t'aime beaucoup Petit, petit Petit, petit Je l'aime beaucoup Petit, petit